Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é o vídeo de favoritos de julho, agosto e setembro. Quer saber quais produtos eu favoritei? Vem comigo! Bem gente, nesses últimos três meses eu fui juntando alguns produtinhos aqui que eu usei, usei, usei e favoritei. E usei uma vez só e favoritei também, ou então acabei de usar e já se tornou meu queridinho e são esses que vocês vão ver agora. Não é nenhuma novidade pra vocês que eu amo os produtos da Nivea e os produtos que eu mais usei nos últimos três meses de cuidados com a pele foi esse sabonete líquido gel pra pele mista oleosa, já tá aqui ó, acabando, usei bastante nesses três últimos meses. O tônico adstringente já acabou. Gente, esse tônicozinho é muito, muito bom pra pele mista oleosa também, que é o meu tipo de pele. Esse creme nutritivo facial que hidrata por 24 horas, prepara a pele para maquiagem e de rápida absorção. Eu usei muito, muito mesmo esse produtinho. Agora em outubro eu já tô começando a usar outros, né, pra ir testando e tal. Mas esse produtinho tem sido meu queridinho pra hidratar a pele antes da maquiagem. Pra ir como removedor de maquiagem, essa água micelar Expert Zero Resíduo foi uma das minhas queridinhas. Eu comprei duas, não sei se vocês lembram no último vídeo de comprinhas da Nivea, a rosa. E essa, gente, usei bastante, tá sendo muito minha queridinha. Pra área dos olhos, eu tô usando esse Skin C Prime pra área dos olhos com nanovitamina C, ácido hialurônico, vitamina E, da Samana, que a Samana é uma marca profissional. Esse cero eu comprei na Beauty Fair em 2017, ele já tá acabando, que eu usei bastante. De cero, que também já tá acabando e quando acabar só Jesus na causa, esse aqui da Vichy Mineral 89. Gente, esse cero é muito, muito bom. Eu passo ele, depois de tonificar a pele eu venho com cero e aí depois eu venho com os outros produtinhos e a pele fica maravilhosa. E pra finalizar esses favoritos de cuidados com a pele, esse é o Regenerador Labial da Eudora. Nessa época do ano, minha pele, meus lábios ficam bem ressecados, ficam soltando muita pelinha, que às vezes eu acabo puxando e machucando e esse Regenerador Labial me ajudou bastante a cuidar dos lábios nesses três últimos meses. A área de pele, né, perfume e hidratante. Eu não sou muito fã, ui, eu não sou muito fã de óleo corporal. Até tenho isso aqui, às vezes eu lembro de usar, mas eu não sou muito fã. Mas eu amo hidratante e perfume do mesmo cheiro. E a Eudora tem bastante isso e por isso os meus dois cremes hidratantes e perfumes do mês é da linha Eudora Kiss Me, que eu já mostrei aqui pra vocês no canal, essa linha. E aí, calma que eu peguei um perfume de hidratante de cada. Esse aqui, Nude Autoral, gente, o cheirinho desse perfume é a coisa mais maravilhosa. Eu amo esse cheirinho, amo mesmo. Vou até passar aqui, hoje eu ainda não passei perfume. Amo esse cheirinho, muito, muito, muito bom. E eu amo esse hidratante também, com o mesmo cheirinho. Ó, bem gostosinho. Falei um pouquinho deles lá no vídeo dos meus perfumes. Gente, olha, a pele fica com um brilhozinho. Ele tem um brilhozinho, a pele fica com um brilho, fica tão hidratada, tão cheirosa. Adoro. E o outro, também da mesma linha, é o Roxo Impulso. Também tem um cheirinho super, pra mim, super bom, super mara. Que fixa o dia inteiro e eu adoro tanto usar o perfume e o hidratante no mesmo cheirinho. E foi esses dois que eu mais usei nesses últimos três meses. Agora de cabelo, já fiz resenha deles aqui pra vocês nesse último mês de setembro. De algum dos produtinhos que eu vou mostrar agora. E eu vou começar pelo shampoo que eu adoro higienizar o couro cabeludo, que é o shampoo Johnson, shampoo de criança, sim. Pra mim é maravilhoso. Ele é mil e uma utilidades. Eu higienizo o couro cabeludo com ele. Eu lavo o rosto pra ajudar a tirar mais maquiagem antes do sabonete facial. Eu lavo meus pincéis. Enfim, maravilhoso. Eu adoro, adoro, adoro esse shampoo da Johnson. Um outro kitzinho de shampoo e condicionador que eu favoritei pra vida, não pode mais faltar aqui em casa, é esse aqui da Head on Shoulders. O anti-coceira, gente, esse shampoo e esse condicionador é vida. É maravilhoso. Eu estou apaixonada neles. Quando meu cabelo, quando às vezes não dá pra me lavar meu cabelo dia sim, dia não, eu fico de dois a três dias, no máximo, sem lavar. Eu não consigo ficar mais do que três dias sem lavar o cabelo. Eu venho com esse shampoo, gente, e com esse condicionador. A refrescância no couro cabeludo, a sensação de couro cabeludo limpa, é imediata e é ótima. Adoro e surpreendico. Também já tem vídeo deles aqui no canal pra vocês. E não falta aqui, que eu amo demais, que eu favorito sempre, é esse spray Day After da Eudora. Primeiro que ele deixa o cabelo super mega cheiroso e super mega bonito, definido com brilho, enfim, maravilhoso. Então se você está à procura de um spray Day After revitalizante dos cachos, pode investir nesse daqui, é mara. Eu sempre indico, gente, os produtos da Eudora, você esperar a promoção. Está sempre em promoção e vale super a pena, tá? E pra finalizar, os favoritos de cabelo que ganhou meu coração foi essa linha de babosa da Raiz Anicasso com a seda. Gostei bastante, meu cabelo adorou essa linha. E eu estou usando bastante, bastante mesmo. O cheirinho é bem bom, bem agradável. E o creme de pentear super deixou meu cabelo mara. E com certeza, se acabar, comprar ele novamente pra usar. Assim que eu não tiver mais produto, né, gente? Porque a bicinha aqui tem produto de cabelo pra usar ainda. Então, gente, vamos lá pra fechar esses favoritos. Vamos pra maquiagem. Começar com um primer. Esse primer glow, que parece que eu nem usei, né, menina? Mas não tenho usado bastante. É um pouquinho só e você espalha. Ele ainda deixa a pele super maravilhosa, com blur, super maravilhoso. Esse aqui é o da Eudora. Infelizmente, eu ainda não sei se ainda vende. Sinceramente, até eu dei uma olhada, mas eu não me prestei muita atenção online na revista. Mas esse primer, gente, se você ainda achar aí pra comprar, compra que ele é maravilhoso. Muito, muito bom mesmo. De base, as duas bases que eu mais usei nesses três meses foi da Ruby Rose, da Natural Look. A Beige Sexta está casando super bem com o meu tom de pele atual. E, assim, adoro demais essas duas bases. Já tem textão no couro de base delas aqui pra vocês. E eu vou fazer um vídeo de comparação das duas, tá? Pode deixar que sai em breve. Esse aqui que já saiu nesse mês de setembro no Diva Pobretti, que é esse corretivo de esponjinha da Playboy. Gente, mara esse corretivo. Ele é mara. Você vai aqui, ó, depositando, ó. Muito, muito bom mesmo. Adorando. E só custou o quê? R$10. Aquele produtinho favorito, baratinho que você adora. Pra correção de sobrancelhas, é esse aqui da Ruby Rose. Que tá o quê? Capenga, que tá sujo, que tá horroroso. Mas que eu uso muito. Adoro. Tenho que até comprar outro, minha gente. Ainda dá pra usar, né? Mesmo que tá quebradinha aqui a tampinha, ainda dá pra usar. Ainda vou usar aqui até acabar. Ainda da Ruby Rose, essa palhetinha. Que mal chegou aqui. Já ganhou meu coração. Já ganhou minha vida. Fiz várias make. É, calma aí que ainda tem mais Ruby Rose. Esse mês é Ruby Rose. Essa palhetinha aqui de bronzer, que eu já comprei. Tati Lice Brasso, que eu já comprei há muito tempo. Só que agora que eu fui usar, fiz até hoje com ela, ó. Esse glow. É só usando essas duas cores, que é o Rorne Chocolate, o Rorne Caramel. Gente, essa palhetinha é vida. Se vocês acharem ainda pra comprar, comprem que ela é muito mara. Olha esse efeito glow maravilhoso na pele. De pó, essa palhetinha de pó da Ruby Rose. Que eu amo essa palhetinha. Com vários tons. Você, com certeza, tem no seu tom. E dá super certo. Mara. A máscara de cílios da Ruby Rose. Essa daqui. Eu tenho várias dessa daqui. E ainda vou fazer um vídeo, gente, mostrando todas elas pra vocês. Vocês verem que eu usei tanto, que as cerdas já estão até capenga. Usei muito essa mascarazinha. Ela é muito, muito boa. Achei da Ruby Rose. Acabou de... Ah, não. Ainda tem aqui. Esse batom 2 em 1 da Ruby Rose. Super nudezinho. Que eu amo. Vocês sabem que eu amo um batom nude. Usei muito nesse mês de setembro. Muito, muito mesmo. E eu amei. Com certeza quero outros batons da Ruby Rose. Outras cores, né? E... Pra finalizar, dois produtinhos favoritos da Eudora. A máscara nova, Bumball Mask, até que eu tô usando hoje. Ó. Ela dá um efeito bem maneiro nos cílios. As cerdas dela é bem... É... Fica bem legal os cílios. E o batom... É... Eudora Glow na cor nude Mistério. Eu tô usando ele de base hoje, mas eu passei um glossinho por cima. Mas ele foi a base dessa cor que tá nos meus lábios hoje. Que eu misturei com algum gloss aqui. Então é isso, meus amores. Esses são os meus produtos favoritos de julho, agosto e setembro. Gostou de algum produto que você ainda não viu aqui no canal? Deixa aqui nos comentários que eu trago a resenha completinha pra vocês. E é isso. Não esquece de deixar aquele curtir aqui pra mim. Se inscrever no canal. E me seguir nas redes sociais. Um beijo. Fico com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.